1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 num pequeno bote Vinha navegando pelo rio abaixo quando um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos quase, quase virou 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 num pequeno bote Vinha navegando pelo rio abaixo quando um jacaré apareceu E o bote dos indiozinhos quase, quase virou 1, 2, 3, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 9, 9, 10 num pequeno bote Vinha navegando pelo rio abaixo quando um jacaré apareceu